Aqui é um templo da religião Sikh. Essa religião surgiu para acabar com as castas que tinham dentro do hinduísmo. E os Sikhs eram guerreiros, tanto que eles andam até hoje com uma arma ao lado. E para entrar aqui a gente tem que colocar um lenço na cabeça, só que não pode filmar lá dentro. Então agora eu vou desligar para entrar lá para conhecer.